Oi, meu nome é Daniel Menara, sou designer gráfico e aluno da graduação presidencial aqui na Sul-Americana. Eu vim de Rio Verde, Goiás, exclusivamente para estudar teologia aqui. Era uma vontade que eu tinha de estudar nessa faculdade há mais de 17 anos, quando eu ouvi falar dela, dos professores, da motivação que eles tinham em construir essa faculdade. Então, eu me sinto hoje realizado em constatar que tudo aquilo que eu esperava foi atendido aqui na faculdade. Nós temos professores de altíssimo nível, as matérias são excelentes e as aulas são extremamente dinâmicas. Eu recomendaria para quem tem vontade de estudar teologia, quem tem vontade de ser pastor também, ou missionário, que viesse estudar aqui na Sul-Americana, porque o ensino aqui é de altíssima qualidade e vai ser algo que vai ser para a sua vida inteira. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti